Mas agora, gente, nós vamos falar de uma exposição, de um trabalho, na verdade, que alunos de uma escola aqui de Chapecó fizeram para lembrar do quão importante é nós termos uma alimentação saudável. Veja só. A alimentação é sempre pauta de várias rodas de conversas e grandes estudos. Uma amostra cultural, ou seja, Centro de Educação de Jovens e Adultos, teve alimentação saudável como tema. Cerca de 800 trabalhos educativos feitos pelos próprios alunos ajudam a conscientizar sobre a alimentação no dia a dia. Os trabalhos são resultados de estudos em sala de aula, uma oportunidade de desenvolver e apresentar na prática o que aprenderam na teoria. Como o nosso dia a dia é corrido e a gente tem que correr atrás das coisas e às vezes não se tem um tempo para realmente sentar e fazer uma alimentação saudável, vale a pena esse alerta para que não só os nossos alunos, como a comunidade como um todo, para a gente repensar a nossa alimentação no dia a dia e isso melhorar não só a nossa saúde, mas também o nosso dia a dia no trabalho e em casa. Todas as disciplinas se envolveram, todos os professores se envolveram com os alunos para que cada disciplina dentro da sua especificidade trabalhasse a alimentação, seja matemática, seja sociologia, filosofia, português, todos de uma forma ou outra contribuíram com o projeto e também contribuíram para que os alunos realmente entendessem a importância da alimentação saudável. O trabalho entre aluno e professor resultou em atividades que levam à reflexão de como estamos nos alimentando no nosso dia a dia. Esse trabalho foi feito a pirâmide, que é uma pirâmide alimentar que nem todo mundo conhece. É um trabalho que enriquece bastante a gente para saber bem certinho sobre todos os alimentos que a gente deve consumir e os que a gente também tem que ter mais precaução em estar ingerindo. Foi muito importante para o nosso aprendizado porque às vezes a gente consumia mais uns tipos de alimentos e menos outros. Então com a pirâmide a gente aprendeu a consumir moderado. Música Música Música